Quando eu era criança e depois adolescente também, eu ia sempre, todo final de semana, todo feriado para Búzios, no Rio de Janeiro. E lá em Búzios tinha uma cafeteria, uma torta de banana que me fazia ir até o centro da cidade só para comer essa torta. Ela era incrível. Ela era de banana, com pedaços de chocolate amargo para contrastar, não era muito doce e tinha um toque, algum segredo especial que eu não sabia dizer o que era, eu só sabia que era muito, mas muito boa. Atualmente, graças à internet, graças a pesquisas e, claro, ao paladar e aos testes, eu acabei chegando numa versão bem parecida com a dessa torta que eu comia por lá. E é incrível. É deliciosa e eu tenho certeza que você vai amar. Eu sou Cecília Padilha. Não deixa de se inscrever aqui no canal, porque tem muita coisa bacana vindo por aí, um monte de receita deliciosa. Vem comigo, experimente! A gente começa untando uma assadeira com manteiga. E aí eu pego as bananas e corto pela metade. E vou colocando as metades na assadeira. Se partir um pouquinho, não tem problema. A gente descarta qualquer parte escura que tenha da banana. E aí as outras a gente reserva, porque a gente vai fazer duas camadas. Então, enquanto isso, a gente deixa aqui as bananas separadas. Aí num bowl eu vou colocar os ovos. Coloco o extrato de baunilha E a noz moscada. Eu gosto de usar a ralada na hora, que é essa daqui. Mas se você não tiver ou não encontrar, aí você usa essa aqui que é a ralada que não tem problema. O importante é colocar. A gente vai bater. Até que comece a formar uma espuminha. Até que ela comece a ficar, sabe, com aquela espuminha. Não é clara em neve, claro. Vai estar com as gemas junto. Aí a gente derrete a manteiga. Ou no micro-ondas, ou no fogão. Aí enquanto a manteiga está derretendo, eu vou misturar aqui a farinha, a canela, o fermento e aí colocamos aqui também o açúcar. E homogenizar esses ingredientes. Aí metade da manteiga derretida eu vou colocar aqui, ó, em cima das bananas. Só metade. E aí eu vou pegar essa mistura e aí eu vou colocar metade da mistura. por cima. Aí em cima aqui dessa farinha, eu vou colocar, ó, metade dos ovos que eu bati. E aí por cima disso, eu coloco chocolate. Metade do chocolate só. E aí a gente coloca mais uma camada de banana. Aí a gente cobre novamente com manteiga. A mistura de açúcar e farinha. os ovos. E aí a gente leva ao forno pré-aquecido a 180 graus. Vai por mais ou menos 35 a 40 minutos no forno. lá na cafeteria que eu falei, eles cortavam essa torta em quadrados. E já ficava assim, olha, partida pra só servir. E é assim que eu vou fazer. Gente, o cheiro disso aqui, com as espessarias, tá realmente incrível. Fenomenal. E a fumacinha, acabou de sair do forno. Hum, fantástica, fantástica, fantástica. Experimenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.